Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Voz Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano. Legenda Adriana Zanotto Lembrei desse sentimento Gritando dentro de nós Éramos todos meninos e em cada um vivia uma paixão Como na cena de um filme Vencemos pesadelos enfrentando os dragões Criados por nossos medos, fruto da imaginação De frente a uma nova era Olá! O nosso programa Evidência começa agora e começa já de uma forma bem especial. Estamos em nossa capital Vitória Para acompanhar de perto a abertura oficial da campanha Outubro Rosa no nosso estado Aqui, de frente ao Palácio Anchieta, com essa imagem belíssima do Porto de Vitória É que eu começo mais um encontro com você E que bom saber que você está aí do outro lado me fazendo companhia Na edição de hoje, muita matéria bacana, muitos momentos especiais Claro, na sua companhia Agora, já para começar, nós vamos conferir as novidades da Ampla Que trouxe, assim, momentos maravilhosos para você ainda ficar mais bonito É claro, e também com mais saúde Logo mais, todos os detalhes do Outubro Rosa 2012 É já já Quando falamos de estética, saúde e bem-estar Um nome já nos vem à cabeça Ampla, que chegou em Colatina há pouco tempo Mas que já mostrou muito a que veio Oferecendo soluções inovadoras a seus clientes Na última semana, mais novidades chegaram A ampliação da Ampla Estúdio Fitness A criação do espaço Vida Saudável Do espaço Gourmet e do cerimonial Ampla Tudo isso registrado por nossas lentes No coquetel de lançamento e comemoração Ampla, que chegou em Colatina há pouco tempo Ampla, que chegou em Colatina há pouco tempo Vânia, como é fazer parte de uma academia, de um espaço Onde você realmente é bem atendida e tem tudo o que você precisa? Olha só, primeiramente eles estão de parabéns à equipe do Júnior E eu malho há três meses na Ampla E eu vejo a diferença de outras academias É o tratamento do Vitor e os funcionários dele Eu acho uma diferença muito grande E eu estou amando malhar na Ampla O que você está achando das novidades que eles trouxeram hoje para todos nós? Também estão de parabéns pelas novidades Que procuram trazer coisas saudáveis Que com a Latina a gente precisa O espaço é maravilhoso Ficou perfeito E convidar as pessoas para conhecer esse lugar maravilhoso que ficou Aqui na Ampla, os diferenciais É que aqui você pode fazer tudo num lugar só Você pode cuidar da sua estética Você pode malhar Tem um espaço saudável de frutas e saladas Então o diferencial é que você pode fazer tudo em apenas um lugar Essa é a conveniência da Ampla Que é o diferencial dela O que você achou das novidades de hoje? Mais uma vez o Júnior e a sua equipe Junto com o Vitor e todos os profissionais aqui da Ampla Realmente tem surpreendido muito a gente Eles estão de parabéns O que mais me agradou na Ampla Foi o treinamento funcional que eles estão apresentando aí para todos os alunos O treinamento funcional, o bom dele é que ele não é uma coisa monótona Todo dia é uma coisa diferente E a cada etapa do treinamento Você trabalha uma parte do corpo Então isso não deixa a pessoa Sabendo que vai para a academia Vai fazer um trabalho monótono De uma série repetitiva E às vezes você não quer uma coisa muito assim Estática No meu caso Eu gostei muito por causa disso É muito dinâmico A parte funcional que eles têm dado para os alunos aqui E os novos espaços? Olha, aqui ficou bacana O negócio assim Tem que vir para ver Porque aqui no centro da cidade Um lugarzinho aqui Ficou show de bola Eu acho que o dobro deveria aqui dar uma conferida Com certeza E nesse espaço encantador Que realmente está assim Deixando todo mundo embasbacado mesmo É que a gente conversa aqui com a Jaciane Que é uma das responsáveis pela Ampla E que não trouxe só novos espaços Jaciane Também tem novidades A parte estética Tem Agora a gente lançou o programa de emagrecimento Detox Redux Onde os pacientes fazem o acompanhamento nutricional E com os fisioterapeutas da clínica E que vai chegar também agora A novidade no mês de outubro Que é o aparelho Lipofocus Que é uma novidade aqui em Colatina O aparelho é reconhecido pela Anvisa E é a ultracavitação Que é a mais conhecida como Lipo sem corte Pois é, e vocês saindo na frente Esse aparelho aí realmente vai mexer com todo mundo Vai, Elisângela Ele vai mesmo eliminar as gordurinhas É realizado uma sessão por semana E ele liquidifica a gordura Ele emulsifica ela E depois a fisioterapeuta vem E faz a drenagem local Para eliminar essa gordura E até quanto a gente pode estar perdendo em uma sessão? Um a quatro centímetros Em uma sessão Pois é, gente Foi só aqui na Ampla Colatina Que você encontra tudo isso Aqui comigo mais uma pessoa muito querida Que também integra agora o time da Ampla Jaqueline Vai poder falar pra gente De mais uma novidade O espaço gourmet A parte de cerimonial, né Jaque? É isso mesmo, Elisângela Agora a gente está com o espaço de cerimonial Ao final de semana a gente vai estar fazendo eventos Aniversários Com comida japonesa Sanduíche natural Você que também quer uma festinha em casa A gente vai estar levando o serviço até você Em domicílio Então a gente vai estar atendendo também Com festas Uma reunião de empresa Aniversário infantil Então você pode trazer também uma parte Bolo, doce E a gente vai complementar a sua festa Com espaço natural Se as pessoas quiserem informações E contratar a festa Só entrar em contato com a Ampla Até mesmo pelo site Pelo Facebook Ou pelo telefone É isso aí, gente Ampla Inovando E realmente fazendo Colatina Ainda melhor e mais feliz Ampla Estética Saúde Bem-estar Estúdio fitness Agora também Cerimonial Espaço gourmet E muito mais É por isso que a gente vai bater um papo Com o querido Júlio E vai poder nos contar Quantas novidades É realmente A gente está aí presenteando Colatina Com todas essas novidades É uma alegria muito grande A gente está trazendo para a nossa cidade Mais esse espaço fitness Aliado com o espaço de vida saudável Com venda de produtos naturais Suplementos e tudo mais O espaço gourmet Que vai ter lanchonete O sushi bar Num ambiente super agradável Super natural Totalmente integrado com a natureza Muito bom É uma alegria muito grande para a gente Realmente estar sendo um das pessoas Que está contribuindo para isso Pois é, gente Eu estou acompanhando esse projeto desde o início Já estive aqui em três inaugurações E eu confesso para você Que quando eu cheguei hoje Vi esse espaço aqui atrás Mas preparado dessa forma Eu fiquei muito encantada E muito feliz também É, foi tudo feito com muito carinho Nós aproveitamos Todas as sobras de construção Materiais que as pessoas jogam fora Nós aproveitamos Para justamente fazer esse espaço Um espaço integrado Um espaço que respeita o meio ambiente É muito interessante isso daí para a gente E tem mais novidades vindo ainda, né? Ah, tem sim Tem muita coisa vindo aí Nós estamos ampliando a parte de estética Por exemplo, o spa dos pés, né? Com podologia Nós vamos ter maquiagem definitiva Vamos estar com salão de beleza Parte de luta Yoga Uma série de outras coisas Pois é, vocês perceberam por que eu estou encantada, né? São muitas coisas em um só lugar Ampla Realmente presenteando Colatina e todos nós Com todas essas maravilhas E é claro que você também merece conhecer Estrutura preparada Aparelhos modernos Atendimento personalizado Seguro e de resultados Tudo em um único endereço Ampla Rua 15 de novembro 155 No centro de Colatina Esperando você E depois de conferirmos momentos tão especiais E de tanta importância A gente continua falando de gente que faz o bem O Lions Club Rio Doce Realiza mais uma edição da Expo Flor Durante toda a semana Até o fim de semana Você pode participar Você pode acompanhar Comprar, né? A sua flor Espécies realmente lindas Encantadoras E levar para a sua casa E ainda ajudar ao próximo Então você já sabe, né? De nove da manhã Até as dez da noite A Expo Flor te espera Agora a gente confere um intervalo Pequenininho Já, já eu tô de volta Pensou em impressoras fiscais? Coldata Pensou em servidores? Coldata Pensou em computadores e notebook? Coldata Pensou em câmeras de segurança? Coldata Pensou serviços de informática para a sua empresa? Coldata Pensou em soluções confiáveis? Pensou Coldata Coldata O melhor da sua festa infantil Trazendo alegria e encanto Está na festa e companhia Com Lia e sua equipe Onde bom gosto e qualidade Não podem faltar E esse bom gosto Estende também na hora de decorar sua casa Ou presentear alguém especial E ainda Ótimas ideias para lembranças diversas Festa e companhia O melhor para você Todos os dias Rua Santa Maria No centro Está na hora de você dirigir o destino de sua vida Na Autoescola Guandu Você conquista o direito de ir aonde o seu desejo mandar São mais de 30 anos de experiência e profissionalismo Aprenda a conduzir Aprenda a conduzir carros ou motos com quem entende do assunto E torne-se um motorista consciente Venha para a Autoescola Guandu Sua presença é o nosso reconhecimento Se você busca conhecimento, amizades verdadeiras e um futuro promissor O EDESA é o lugar certo Da pré-escola ao ensino médio Um colégio interno com ótimas alternativas para desenvolver o físico e a mente Garanta já o seu futuro Matrículas abertas Ligue ou acesse www.edessa.org.br EDESA, crescendo junto com você Onde você quer estar daqui a quatro semestres? Na universidade que sonhou? Trabalhando no que gosta? Ou viajando? Com o Number One você se destaca O Number One ensina você a falar inglês de um jeito alegre Que vai além da sala de aula Abrindo portas para infinitas possibilidades Esteja ligado ao inglês completo On e offline E destaque-se Fale inglês em quatro semestres no Number One